Ó, já tentou por ali a recepção, não conseguiu a Inco pelo outro lado, tentou a sorte, já mandando pro lobby o adversário, vai chegando o outro, o Cauê, olha só, ele já avistou o cara lá em cima, vai ter que subir ali o celeiro, levou no braço, ficou no chão, complicou pra ele, foi pego de surpresa, vai chegando dele pelo outro lado, agora vai tentar levantar o seu companheiro, enquanto isso o Fael vai tentar dar o suporte, levou no ombro também, por pouco não cai, tem gente lá na estrada, é, o Cauê no outro lado vai se aproximando, A tropinha não tem, não tem tropinha, eles não vão desistir não, é a tropinha do uso do Pepe, é o Iene, é a Iene, a Iene Game, vai chegando o Calemão, pelo outro lado vai indo pra cima do adversário, não tem essa não, o cara não quer parar, vem o Pedro também, vai dando o suporte, tentando dar a garrajada, o gelo foi plantado, Calemão no outro lado vai se aproximando, mano, na negativa o adversário vai permanecendo, e a tropa da Falks vai metendo a vazária, vai dando aquela recuada pra quem sabe ir tentar pegar a trocação numa região melhor, é isso aí tropinha, Vai chegando o jogador Calemão então, né, vai tentando levantar o seu companheiro, levou no ombro, nada foi suficiente, o Pedro Sade vai se aproximando e usa o Pepe, dá o suporte na região ali da estrada.